Barres, é tudo direto da fábrica e que promoção é essa que eles estão fazendo? Olha, últimos dias pra você aproveitar comprando qualquer peça de igual ao menor valor que acontece, Valberto. 50%, tem uma ideia nesse conjunto aqui, R$ 59,99, esse belíssimo conjunto. O segundo conjunto, R$ 29,99. Gente, a loja todinha com 50% de desconto na segunda peça. Olha o que tem de promoção pra você aproveitar e pra ficar super elegante, bem vestida com a Barres. Direto da fábrica, o preço que já era bom ficou melhor ainda. Barres nos principais shoppings. Vem.